Fala galera, time gamers área, eu sou o Luís, a para vocês, mais um vídeo para o canal, fórmula 1 2020 modo carreira e bora lá mano, vamos ter chuva na corrida, tá lá para a metade, talvez até antes, infelizmente, mas a largada ali com pista seca, fechou? Já a classificação pista seca por enquanto, então vamos até nos apressar, já ir direitão para a pista, beleza, vamos abrindo a volta Bom, vamos passar mais tarde, depois não tem ninguém ainda, agora assim temos ali um tempo Masu Shita também faz volta rápida, mas não mostra as parciais, tá? Bom, vamos lá Hora para passar, para fechar com tempo, tchugue 35 minutos Beleza, tá, então passamos em nono lugar O Hamilton passou ali em quarto, ficaram de fora De Vries, Bottas, Latifão na massa, Russell e também Giovinazzi, parte o Q2 Beleza, beleza, vamos lá, vamos abrindo aqui a volta Foi uma abertura tão boa, mas Vambora Agora devem começar a aparecer algumas parciais Já, né? Já que temos alguns pilotos já terminando volta Vambora Não tem uma boa volta não, viu? Trinta e seis, três ali, Gasmê Fiquei procurando a parcial ali, mas nada Vambora 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 Volta de Q1, não foi? É, não deu, hein, mano Caraca, eu estava muito confiante em que daria tranquilamente e não deu É isso, é isso, décimo primeiro lugar, caraca, eu fiquei em choque agora, porque Eu achei que daria tranquilamente Passamos com tempos semelhantes, se eu não me engano, e em sétimo, eu acho, no Q1, né? Caraca, agora vai complicar muito, décimo primeiro lugar E é isso, vambora Aqui vamos nós É a Fórmula 1, mais uma vez em Marina Bay Sejam bem-vindos todos aí em casa que se juntam a nós hoje Para esta corrida fascinante pelas ruas quentes e lindas de Singapura Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay Há duas zonas de DRS Uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard Onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7 A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje Assim como a umidade implacável E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson Que tal a gente começar com a conversa sobre o Charles Leclerc? Ele vai ter uma corrida complicada pela frente Pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Alexander Albon vai largar na primeira posição Com Sebastian Vettel largando ao lado Percorrendo o restante do grid temos Matsushita Hamilton Max Verstappen E Gasly Stroll Ocon Magnussen E Ruiz Sainz Leclerc Daniel Ricciardo E Kvyat De Vries Bottas Nicolas Latif E George Russell Giovinazzi E Lando Norris larga no final do grid Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista Com o pódio da corrida passada, a equipe estava esperando mais Mas com o desempenho na classificação de ontem, isso parece ser pedido muito Boa sorte Caraca, o Jeff deu uma tapa com luva de película Olha como é que fala esse termo aí Bom, o Jeff veio com os dois pés no peito, né mano? Caraca, hein Jeff Deu aquela animação agora aí Esperava mais, depois do último pódio Mas depois da classificação, tu vi que você é um bosta Foi mais ou menos isso Bom É isso Não tenho o que fazer aqui O que eu posso fazer é largar de pneus médio Que é o que eu vou fazer Depois coloco a pneu macio Estratégia do Norris No modo Maitim Para quem não viu, dá uma olhada Volta 9 está perfeito Bora aqui, voltar e vamos para a largada Vamos lá, mano Hoje é a corrida para calar a boca do Jeff, hein? Caraca, demorou demais Toques e mais toques Mas está de boa por enquanto Complicado, largada é complicada Aqui em Singapura Ganhamos algumas posições Eu estou um batendo no outro ali Sobrando para mim agora Travando demais, hein? Pô, deixa eu passar aí Vocês resolvem depois Como é que o CPO aqui Também é que é um frapaça, né? Deu meu jeito Deu meu jeito Eu fingi que eu ia abrir, mano Ele veio Ele caiu Ficou um patinho ali O Stroll Ele caiu muito, mano Eu abri o que eu pensei, mano Ele vai ter que fechar ali Ele fez isso Ele me fechou E deixou o plano aberto Toma, Stroll Vamos lá para o segundo lugar Você vê Mais fácil pegar um por vez, né, mano? Pelo médio ainda, hein? Não posso mais usar esse combustível, não Porque essa pista gasta muito Eu estou com pouco Ah, eu tive que usar agora Muito boa Para fazer a ultrapassada E para cima do Gasly Bom, Versailles é o quinto É, eu já esperava por isso, tá? Eu decidi não pedir os componentes nessa Pensei que eu tinha pedido na outra Mas não pedia Não sei o que rolou O que eu achava mais fácil na Rússia Eu me recuperar do que aqui Mas eu acho que a gente tem Pouca coisa de algum ali No vídeo de amanhã Vou dar uma olhada O DRS será ativado nesta volta Você pode usá-lo Quando estiver a até um segundo Do carro à frente Na zona de DRS Algumas informações Sobre Matsushita Está com algum problema mecânico Ah, Matsushita com problema Eu acho que está na frente, hein? Você está aumentando a diferença Em relação ao carro de trás Eu acho que está na frente O Matsushita Mas eu não vi ele atrás Eu acho que está na frente Não deu porque eu não entrei tão bem ali Foi obrigado a colocar do lado Que eu errei Mas eu vou colocar do lado Deu para ultrapassar Sem prejudicar, hein, meu? Olha onde estamos já, mano Quinto lugar, né? O Matsushita está com problema Quem está com problema Vai segurando todo mundo ali O que é ótimo para mim, né? Porque eu estou com pneu médio Então, se eu fosse o Matsushita Eu não chegaria nunca Nessa galera aqui Para não passar, ó Tanto que Não sei o que é o primeiro Talvez o álbum Sumiu ali, né? Agora Se eu ultrapassar, mano Essa galera aqui Boa pra colocar do lado Outra fase a ultrapassar Vem por acima no Hamilton Nem essa ainda, hein? Cinco minutos para a chuva O setup é de seco, mano Testar... Vem por favor Seu motor parece um pouco desgastado, a potência vai cair para baixo da ideal. Esse Matsushita tá queimando o rolê, hein, mano. Tá forçado aqui, velho. O pariquei do Vettel e não ultrapassa o cara, velho. Já tá cinco voltas zoado aí. É isso, mano, é isso, pra fazer a ultrapassagem, hein. Graças, mano, Matsushita. O Algon sumiu ali. Jeff, vamos esperar a chuva vir e aí depois a gente tiver. Ok, confirmado. É, vai alongando aí. Se mais puder alongar, melhor. Porque a chuva vai vir, né, só não sabemos quando. Jeff já faz cinco minutos, não foi? Passou já. Acabei com o RS. Percebi só agora. Olha como o Matsushita vai segurando geral, ó. Lewis está parando agora. Lewis está nos boxes. É, se vier chuva vai ter que parar de novo. Ah, o Algon também tá de pneu médio. Vamos lá. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muita incompetência do Jeff. Hamilton que já colocou, já fez a troca. E olha, pode acontecer também de chover e a pulpa não molhar, né? Não dá tempo de molhar pra isso. Vai, vai, use o botão de ultrapassagem. Eu acho que tô vendo uns pinguinhos, hein? Tô, tô vendo uns pinguinhos. Não estão viajando, não. Bom, veio... Um pouquinho mais da metade, como já era previsto, né? A meteorologia acertou. Estarmos com os pneus certos agora. Bom, não parou o álbum. Álbum não para também. Tinha sido bom se tivesse parado, né? A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 29,8 segundos. Eu tô começando a sentir já, hein, mano? Molhado. As condições vão concluir. Continuar piorando por pelo menos 10 minutos. Eita! Vou meter asa aqui, hein? Nossa, mas já tá com bastante. A situação dos pneus está interessante, mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora. É, eu não vou parar pra trocar pneu, né? É, desta volta agora. Aumente o ritmo. Só paro pra colocar pneu de chuva. Espero que todos também parem, né? Porque a CPU, às vezes, consegue pilotar com a pista molhada pelo set, pelo sling. Já eu não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cada vez mais complicado, hein? Agora ele apertou a chuva. E aí, para ou não para, hein? Acho que é a última volta que dá para dar sem prejudicar a corrida aqui. Não temos mais certeza de que esses são os pneus certos. Pode estar na hora de parar para trocar. Daqui a pouco desativa o DRS. Dois segundos acima. A puta está bem ruim já. Nossa. 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 O que é isso? Deve desativar, na próxima volta, no máximo na próxima volta, vou parar, nossa, que fina, mano, que tirou, aí DRS desativado, ok, os oficiais da prova agora desligaram o DRS, DRS nativo agora, meu Deus, que dificuldade, vamos lá, bom, todo mundo vai parar, os caras vão parar pela segunda vez, né, vamos ter um bom tempo aí de vantagem, faltam 4 voltas, né, Bom, não chega um álbum, mas também acho que eu não sou mais ultrapassado, hein, Não é bom esse resultado, porque o álbum vai abrindo na liderança, mas foi o que deu, né, Se estiver se tapa e não parou, A carga da bateria está alta, vamos usar mais esse botão de ultrapassagem Temos em torno de 4 voltas de combustível Os pessoal aí que está comprando médio, daqui a pouco vão ser ultrapassados, certeza, Olha lá, Hamilton já ultrapassou um... Algumas informações sobre o ônibus está abandonando a corrida Olha, não sei a punha do safety car pra terminarmos com ele na pista Isso não acontece, né, no jogo, terminar com ele, mas podem ter, ah, faltou uma, duas voltas, Uma não, mas faltam duas voltas, já vi Vamos lá São três voltas para o final Um resultado muito bom, né, porque largamos 10 na primeira Muita sorte ali de... Ter o Matsushita Ter o Matsushita segurando, né, todo aquele pessoal em postar o superião médio Opa O que que é? Ah, não, é o... Já tinha saído Imagina se é o álbum, mano A diferença de tempo para o carro de trás é de 18,9 segundos Kembalos O que é o preço? Na verdade O tempo para o carro de trás é de 18,9 segundos Vai ver que eu não estou tirando nada em relação ao Albon, mas em relação ao Kvyat estamos ganhando até, né? Kvyat conseguiu se manter ali em terceiro lugar, corridaça do Kvyat, hein? Claro que eu trouxe para o Hamilton terminar em terceiro, não pode, por causa do Mundial de Construtores. Mas vamos lá, mano, penúltima volta, na pontinha do dedo de Boaça. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Albon à frente, certo? A diferença à frente é de 11,8 segundos. Ele está com pneus intermediários novos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. O tempo na última volta foi de 1,54,8. 1,54 virou ali o Albon. Se ele virou 1,54, eu vou para virar mais 2 minutos. É, agora complicou. Agora complicou. Você sofreu danos na asa dianteira, mas eles não justificam uma parada nestas voltas restantes. Agora complicou. Sem bico. Vamos lá, tem que tirar 18 segundos ali o Kvyat. Olha como o álbum já abre. Olha. Cara, que eu estou muito intenso. Nossa. 16 gols, tem bastante tempo ainda. Não, 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 não bate, só não bate, só de boa, pode ir aí, 5 por hora, daqui a pouco vai aparecer a confirmação do álbum, tá aí, álbum vence, vai se encaminhando ao título, nada decidido ainda, mas vai ficando muito próximo, vamos pra passar em segundo sem bico, hein, pra passar em segundo lugar sem bico, uma hora da ponta dos dedos pra passar em segundo. Ótimo trabalho, muito bem, estamos muito satisfeitos com o pote. Que grande corrida, outro clássico GP de Singapura, e eles ganharam a bandeira quadriculada aqui hoje. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? A chuva sempre tem o potencial de bagunçar uma corrida, e o vencedor aproveitou isso ao máximo. Essa situação tem muito a ver com sorte, mas ele conseguiu se manter na pista e prevalecer. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte, e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Foi um bom resultado pro Alexander Albon, que se distancia mais ainda no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? A escolha de hoje é interessante. Temos algumas opções, mas acho que meu voto vai para o Daniel Kvyat. Ele teve uma performance impecável hoje, daquelas de dar orgulho. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. O grande prêmio também foi bom pra Haas. A equipe americana fez um trabalho fantástico e subiu na tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Beleza! Até então, foi pra conto o grande prêmio de Singapura. Albon vence, ficamos lá em segundo. Terceiro lugar, Kivet. Que corrida do Kivet. Quarto Hamilton, quinto Vettel, sexto Stroll, sétimo Matsushita, o oitavo Sainz, nono Magnussen, décimo para o De Vries. Olha o De Vries pontuando aí, mano. Classificação, então, abriu 42 pontos ali o Albon. Mundial de Construtores, estamos à frente, cinco pontos ali à frente da Red Bull. Mas, bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e vai ajudar a divulgação no canal. Se inscreva, caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.